No concerto que une os ritmos ancestrais africanos aos regionais brasileiros, Lucas Martins usa o handipan, instrumento de percussão criado na Suíça no começo dos anos 2000. No repertório, a música afro-brasileira e suas vertentes como o choro, o ijexá e o baião. É um trabalho em que eu misturo percussão com vários instrumentos que caminham para esse lado sinfônico. Legenda Adriana Zanotto